Entramos agora nos módulos de exercícios comentados. Aí, esses exercícios, vamos fazer apenas exercícios sobre silogismo categórico. Você já tem aí disponível para você, coloquei lá o slide, vamos direto para a lousa. Está dizendo lá, assinale a frase que contradiz a seguinte sentença. Então, a sentença é, nenhum pescador é mentiroso. O próprio enunciado já é mentiroso, não é? Bom, nenhum pescador é mentiroso. Vou representar pescador por P e mentiroso por M. E qual é a construção que nós vamos fazer gráfica? Então, vamos pôr lá, pescador mentiroso. Nenhum pescador está incluído no conjunto mentiroso. Tranquilo? Assim como nós vimos lá na nossa aula, a parte do quantificador nenhum, significa que não há P que esteja incluído em M. Tranquilão? Vamos lá, vê qual é a frase que está contradizendo isso. Alternativa A. Algum pescador é mentiroso. Existe algum pescador dentro do conjunto mentiroso? Não, né? Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Ora, claro que está contradizendo, né? Contradiz isto. Ora, se eu disser que há P dentro de M, eu estou ficando esquizofrênico, né? Só dá uma olhadinha lá. Tem P aqui dentro? Não. E a alternativa A afirma isso. Vamos dar uma comentada nas outras. B de bola. Nenhum mentiroso é pescador. Conversão lícita. Nenhum mentiroso dentro do conjunto pescador. Está perfeito. Todo pescador não é mentiroso. Percebe lá? Todo este não é este. Perfeito também. Equivalência. Dê de dado. Algum mentiroso não é pescador. Ora, se todo não é, o algum também não será. Algum mentiroso separa um pedaço do mentiroso. Vemos que ele não está lá no pescador. E por último, o inverso dele, né? Do gráfico. Algum pescador não é mentiroso. Perfeito. Alguma parte desse pescador não está no conjunto mentiroso. Então, e é um exercício do ICMS. Se aí alguns eu lembro de onde é, acabo comentando, né? Um exercício do ICMS. Quer dizer, não é um exercício assim para ser considerado um exercício de criancinha, né? Mas o próximo é mais legal. Vamos lá. Trocando o slide. Esse exercício é muito legal. Muito legal o exercício de silogismo categórico, quando ele lida com algum. Porque a gente já sabe que no algum, para ter segurança em responder o exercício, eu tenho que montar aqueles três gráficos, né? Bom, como eu sempre digo, o ideal é que você tente fazer primeiro. Ainda mais porque aqui você pode assistir quantas vezes você quiser. Então, ah, eu esqueci. Então, stop aí no vídeo, baixa lá o arquivo, tenta fazer o exercício. E aí você já vai estar sabendo do que eu estou falando na hora da resolução. O exercício começa lá com uma sentença utilizando o quantificador todo. Todas as plantas verdes têm clorofila. Então, vamos fazer essa representação que é única, né? Todas as plantas verdes têm clorofila. Vou pôr aqui, clorofila. Legal? Para o quantificador todo, só existe essa representação. Legal. Depois o exercício diz. Algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Isso quer dizer que eu tenho já o gráfico clorofila e agora eu preciso inserir o gráfico conjunto, né? Já tenho o conjunto clorofila, preciso inserir o conjunto comestível. Fazendo que relação com o conjunto clorofila? A relação é do quantificador algum. E é o particular afirmativo, olha lá, são. Particular negativo, seria escrito não são. Então, eu vou colocar a primeira das três representações aqui, olha. Comestível, isso aqui é um C. Comestível, clorofila. Olha lá. Algumas plantas que têm clorofila, vamos destacar aqui em vermelho. Vamos pôr o pontinho em vermelho. Algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Tranquilo? Ou ainda existe pelo menos uma planta que tem clorofila que é comestível. Ah, não pegou a verde por quê? Não tem relação nenhuma com a verde, ó. A relação do quantificador algum é entre planta que tem clorofila e planta que é comestível. Não falou nada de verde. Mas vamos lá à nossa segunda representação. Repito aqui o verde esse. Todas as plantas verdes têm clorofila. E agora eu tenho que inserir o comestível aí, ó. Onde eu vou pôr esse comestível? Opa! Comestível. Continuo com a representação correta, ó. Algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Ou ainda, existe pelo menos uma planta que é comestível e que tem clorofila. Existe pelo menos uma planta que tem clorofila e é comestível. Alguma planta que tem clorofila, ó, tá dentro dele, é comestível. Tranquilo? Falta uma representação, né? Vamos colocar ela aqui do lado. Verdes. Clorofila. E aí vou colocar a última representação do conjunto comestíveis. Opa! Aí por fora, professor, negócio louco. Não, calma lá. Não tá certo, ó. Algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Tranquilo? Ou ainda existe pelo menos uma planta que tem clorofila, que está dentro, incluído no clorofila, no comestível. Então, as três representações servem para o algum. E a alternativa correta, como tá lá o logo, ou seja, pedindo conclusão para esse silogismo. A conclusão correta tem que atender pelos três, pelas três montagens, como verdadeiro. Vamos ver. Alternativa A. Algumas plantas verdes são comestíveis. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Portanto, é contingente. B de bola. Algumas plantas verdes não são comestíveis. Verdadeiro, falso e falso. Então, também é contingente. C de cão. Algumas plantas comestíveis têm clorofila. Vamos ver. Algumas comestíveis têm clorofila. Algumas comestíveis têm clorofila. Algumas comestíveis têm clorofila. Verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Portanto, a alternativa correta, alternativa C de cão. Tranquilo? Algumas plantas que têm clorofila são comestíveis. Tem conversão lícita aí? Algumas plantas comestíveis têm clorofila? Tem. Então, direto. Olha lá. Alternativa C de cão. Até por se enxergar, por se lembrar dessa conversão que é lícita. Algum A é B. Algum B é A. Legal? Joia! Vamos para mais um. Próximo exercício, também bastante simples aí. Montando o gráfico, a gente enxerga isso fácil. Está lá escrito. Todos. Quantificador todo. Todos os ladrões usam boné. Então, todos os ladrões. Ladrão. Usa boné. Mas fica tranquilo. Pode continuar de boné aí, porque por aqui a gente percebe que nem todos que usam boné são ladrões. Fica tranquilo. Todos os que usam boné entram na praia. Então, todos de boné dentro do conjunto praia. E depois vem escrito. Na praia não entra ladrão. Dá uma olhada para o gráfico. Tem ladrão dentro do conjunto praia? Tem. Então, dizer que na praia não entra ladrão é falso. Na praia não entra ladrão. Dizer isso trata-se aí de uma contradição alternativa. D de dado. Perfeitinho, né? Alternativa A. Quem usa boné é banhista. Está viajando o examinador. Trata-se aí de uma contingência. A contingência é quando você não tem certeza. E se está dizendo ali que na praia não entra ladrão e eu olho para lá e estou vendo ladrão dentro do conjunto praia, não é contingente. Eu tenho certeza do que está acontecendo. Cedicão. Só quem usa boné é quem entra na praia. Vamos ver. Boné entra na praia, mas na praia pode ter alguém aqui, e esteja uma outra forma, de chapéu, por exemplo. E a dedidade trata-se de uma contradição. E aí ninguém entra na praia se usar boné. Ninguém entra na praia se usar boné. Pai, ninguém entra na praia se usar boné. Todos que usam boné entram na praia. Tranquilão? Trata-se aí, então, de uma contradição alternativa de dedidade. Legal? Perfeito! Próximo módulo, continuamos com exercícios comentados sobre silogismo categórico. Até lá!